Na SIC Notícias, nunca é tarde para estar informado. Entre o Meio Dias 3, Jornal do Desporto, Informação Bolsista, Praça Pública em Direto e a Opinião é Pública. Pelo telefone, por fax ou e-mail, diga o que pensa sobre os assuntos que marca o dia. Cláudia Borges e Guilherme Simões apresentam a edição da tarde. Agora, as notícias do almoço começam mais cedo.